Eita, tu tá armado! Sai com risco! Eita, com risco! Me deu, tá me dando tiro, galera! Galera, se vocês querem que essa série aqui, O Herói Lendário, continue, que é a Minecraft cheia de mod, deixa o like aí, vamos tentar pegar 20 mil likes por episódio em todos os vídeos que saem aqui no canal, galera. Beleza? Todos os vídeos, vamos tentar bater 20 mil likes. Se bater 20 mil likes, eu lanço outro vídeo. Bater 20 mil likes, eu lanço outro vídeo. O Herói Lendário, se bater 20 mil likes no mesmo dia, eu acho isso improvável. Se bater 20 mil likes no mesmo dia, no mesmo dia tem outro vídeo. Tá falado aí, galera. Vambora, tá na mão de vocês! Fala aí, pessoal, aqui é o Herói Lendário Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Como vocês estão vendo, estamos começando um novo mundo. Ué, Weron, e o Weron Minecraft Hardcore? E a série Extreme Mapa? Cadê? Como é que vai fazer? Vai abandonar o Minecraft Hardcore e o Extreme Mapa? Não, galera. Extreme Mapa vai ser agora uma série eterna no nosso canal, tá ligado? Tipo o nosso amigo Forevão, que ele tem lá o Forever Map. Nós vamos ser o Extreme Map, beleza? Que vai ser a série que vai sair aqui de vez em quando no canal, uma série eterna. Mas enquanto isso, nada impede que a gente faça outras séries. Essa série aqui vai se chamar O Herói Lendário. Por quê? Por quê? Me pergunte aí. Pergunte aí, pergunte aí. Por quê, Weron? Que vai ser O Herói Lendário? Por quê, galera? Aqui estamos trazendo mods lendários. Que mods são esses? Primeiro que tudo, a Eger. Hã? Vamos pro céu, galera. Segundo mod, Twilight Forest, galera. Meu Deus! Puxa, a cabeça de Floyd. Hã? A Incendify também tem aqui. Mano, Comes Alive. Comes Alive, eu não sei falar isso não. Também tem aqui, mas eu não vou usar esse não. E por aí afora, mano. Por aí afora. Nessa série aqui, galera, eu quero tentar explorar, primeiro de tudo, o Minecraft Aedger. Vamos pro céu. Primeiro nós temos que ir pro inferno. Primeiro nós temos que ir pro inferno. Pra depois nós ir pro céu. Cê tá doido? Por quê, Weron? Mano, nós temos que ir lá no inferno. Buscar Gloomstone, mano. Pra eu poder criar o portal do Aedger. Mano, vai ser uma nostalgia. Quando eu conseguir criar o portal do Aedger, vai ser aquela nostalgia nível mais de 8 mil. Ah, como vocês tão vendo, a gente tem aqui o Dois Livros. Que é o livro vermelho, que tem algumas receitas, beleza? Engarrafador de Experiência. Ih, rapaz, engarrafador de Experiência. Esse cara sou eu, sou esse cara aqui. Tem outro livro aqui, ó, de materiais. Caraca, mano. Isso aqui é Industrial Craft. Beleza, para aí. Vamos botar pra cá. Ó, aqui, galera, não dá pra pegar os itens, tá? Não dá pra pegar. Isso aqui é pra gente poder ver as receitas do que está aqui, ó. Mano, tem muita coisa. Imagina. Eu não sei fazer, eu não sei fazer um barco. Eu venho aqui e vejo como é que tá feito o barco. A fabricação dele. Easy Breeze. Entenderam, entenderam? Então vamos focar aqui, rapidamente, rápido, pra gente poder ir pro Aether, galera. Vamos fazer aqui já o Crafting Table. Já bota aqui. Já transforma aqui em alguns sticks. Zaz. Já fazemos aqui uma picareta. Zaz. Cadê a picareta? Galera, cadê a picareta? Que mentira. Que mentira, que mentira. Pera aí. Ah, a picareta se faz. É com a graveta. Galera, galera, galera. Olha a minha mão aqui. Olha a minha mão. Que saudade que eu tava da minha skin. Olha aí. Tocou a capinha off. Dane-se a capinha off, mano. Dane-se a capinha off. Mas pelo menos no technique a minha skin aparece. Que saudade que eu tava na minha skin. Como é que eu dou um zoom na minha cara gorda? Igualzinho eu. Igualzinho eu, galera. Cê tá doido? Tinha mesmo que eu conseguir fazer pelo menos uma espada, galera. Eu não sei como é que eu faço, não, mano. Uma pá. A pá deu ali. A pá deu, galera. A pá deu. Pera aí. A picareta também deu, galera. Aquela hora deve ter que estar bugado. Isso aqui é o lag, rapá. Nem o lag me detém. Vamos focar, galera. No nosso focamento, beleza? Não sufoca os amigos sufocador. Marre, vaca! Beleza. Você vai servir pra um bem maior. Um propósito maior. Tem ali muitas ovelhas. Tem ali muitas vacas. Precisamos de pedra, galera. Precisamos de pedra. Não vou ficar gastando minha espada de madeira em vaca e ovelha, não. Vamos focar aqui, ó. Caralho, já tem lag aqui. Isso aqui, isso aqui. É mármore, galera. Ali já tem ferro. Ali já tem ferro. Nós já fazemos uma picaretazinha aqui, ó. Nós vamos pro céu. Coisa mais rápida desse mundo. Ó. Ih! Ó, cobre, galera. Caraca, há muito tempo que eu não jogo Minecraft com mods. Bom, vamos pegar aqui, galera, esse... Mano, eu tenho quase certeza, galera. Isso aqui, quase certeza que é cobre. Deixa eu ver se é cobre. Minério de cobre. Você tá doido? Aqui é olho de águia, meu irmão. Mentira. Verdade. Bom, aqui embaixo tem ferro. Eu vou fazer uma espadinha de ferro. Vou fazer... Mano, eu vou fazer uma espada de cobre e picareta de ferro. E a gente pega ali umas comidas e já vamos atrás de obsidian. Pra gente poder fazer o portal do Nether. E nós vamos no Nether, vamos pegar goldstone. Pegando o goldstone, nós fazemos o portal do Aether e metemos o pé pro céu. Porque nós somos uns anjins, tá ligado? Nós temos que viver no céu. Eita, papai! Eu tô com uma espada de... Minha espada é de pedra, galera. E tem um cara ali, ó. Tem um cara aqui, galera. Vem, então. Então vem, então. Então vem, então. Então vem, então. Crítico, 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 crítico. Sai, demora! Sai, sucuri! Sai! Ele não vai pra trás, galera? Você tá doido! Caçador de tchuchuquinha, que eu só vi aparecer ali. Beleza, galera. Fizemos uma mineração aqui. Vou botar pra derreter um pouquinho os ferro e os cobre. Você tá doido! E vamos embora. Ih, já ficou de noite, galera. Lá em cima agora eu queria pegar algumas comidinhas. Vai ser brabo. Vai ser... Vai ser o curis. Vou fazer outra fornalha aqui. Zaz! Sou muito rápido. Sou mais rápido que o Malamã. Vocês agora já conhecem o Malamã, né? Quem conhece o Malamã, fala aí nos comentários, galera. Quem conhece o Malamã? Vai tirando. Vamos botar esse aqui, o minériozinho de cobre, pra derreter também. Não consegui fazer, galera. Um baú. Se liga só. Se liga aí. Se liga, ó. Não faz baú? Não faz? Não faz baú, meu irmão. Vamos fazer baú? Não sei. Vou jogar fora tudo que é de madeira, tudo que é de pau, tudo que é de pedra. Porque aqui nós é hardcore, meu irmão. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Mentira. Bom, vamos fazer aqui a primeira coisa que é o mais importante de tudo, galera. A faca. Olha a faca! Agora a picarachão. Beleza. Aí. E o machadinho do Santana. Nice, galera. Temos tudo. Temos tudo. Hoje eu poderia ter feito alguma coisa de cobre, né, galera? Se fosse alguma coisa de cobre aqui, ficava top. Eu vou botar a carne pra assar. Porque nós é bamba, né, bombom? Bom, vou fazer então um peitoral pelo menos de ferro, galera. Não dá pra fazer nada de cobre. Pelo menos um peitoral pra proteger nós. Pra nos cobrir. Vambora, galera. Eita, caraca. Eu vou comer alguma coisa. Sai daqui, Batman! Sai daqui, Batman! Ah, ah, ah. Tá aí, ó. Aí, aí. Vem cá, sua vaca. Olha aqui o bichinho. Você tá doido? É um zumbi... É um zumbi farmer, mano. Bom, vamos pegar aqui umas lã de ovelha, galera. Podia ter feito uma tesourinha. Olha lá, tem outro zumbi lá. Mano, eles veem de longe, galera. Esse zumbi, ó. Eles veem de longe, meu irmão. Eita, caraca. Tá armado. Sai, Corisco. Eita, Corisco. Ele tá me dando tiro, galera. Que isso, o zumbi me dando tiro? Eles tão droppando pão. Pão, 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 pão. Com manteiga é tão bom. Pão, 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 pão. Confia, brindar melhor. Beleza. Estão droppando um monte de coisa pra nós, galera. Ah, mano, eu vou matar essas ovelhas logo. Eu vou focar nas ovelhas, beleza? Eu vou fazer minha cama. Senão não para de vir zumbi, meu irmão. Não para de vir zumbi. Mano, mano. Tem uns bichos lá ainda, mano. Mano, mano. Preciso de uma lã. Quer ver que não vai ter? Só porque eu preciso, galera. Meu Deus do céu. É só zumbi... Meu amigo Charlie Johnson. Outro zumbi com 38... Esse aqui é picareta. Vambora, galera. Esse aqui, esses zumbis são bobos. Esses zumbis são bobos, meu irmão. Olha lá, agora tá nascendo bruxa. Olha isso! Olha isso, galera! Mutoeira de zumbi. Sai, Corisco! Olha isso! Que modinho esse aqui dos zumbis armados, rapaz. Sorte que eu sou bom. Sorte que eu sou o rei desses... Oh, tem outro armado ali com 38. Tem um maluco com 38 ali. Será que eles dropam as armas, galera? Você tá ganhando? Tem um com... Sai fora, maluco! Olha ele aqui, 38 aqui, ó. Ih, me deu um tiro. Tá me atirando? Para, Corisco. Vai me matar. Para, cara. Ai, tá me acertando. Vai me matar. Deixa eu comer uma carne. Sai fora, rapaz! Me deu um monte de tiro. Estava eu aqui passando o cerol nas vacas. Aquele cerol fininho. E achei aquela casa ali, mano. Eu vou ver o que que é. Normalmente, uma casa dessa aqui é uma casa de bruxa. É uma dungeon. Eu vou ver se realmente é uma dungeon. Isso aqui é uma dungeon, galera. Olha lá. Sabia, vai ter uns capirotinhos aqui dentro. Eles estão fechados aqui dentro. Que delícia! Sai daí! Ele chegou na cena aqui. Um baú. Tá, não consigo quebrar o baú. Deixa eu quebrar. Tá, eu tenho que quebrar o baú. Mano, eu tenho que quebrar o baú. Beleza! Vamos voltar para casa. Eu pensei que ia ser uma casinha cheia de comida. Cheia de coisa. Uma casa do villager. Tá ficando de noite de novo. E nós temos que achar aqui a nossa caverna, galera. Achei a nossa caverna. A gente faz a nossa cama. Vamos pegar o besidia. Vamos para o inferno. Chegando no inferno. Pegamos 14 gunstone. Temos 14 gunstone. A gente vai para o céu. Você tá doido? Vamos embora para o céu comigo. Agora eu tô tranquilo igual uns quilos, galera. Você tá doido? Olha os bichinhos lá embaixo, galera. Olha os bichinhos lá embaixo. Caraca, eles vão vir para cá, galera. Eles vão vir para cá. Tem que quebrar aqui para a gente subir. Tem que quebrar para a gente subir. Vai me dar um tiro na cara. Sabia! Tava apontando no meu focinho. Tava apontando no meu focinho, galera. Vai subir não. Vai subir não. Não é possível. Ai, carai. Putz grilo. Ai, caraca. Eu tô fazendo a barreira defensora aqui, galera. Olha eu fazendo a barreira defensora aqui. Você tá doido? Beleza, galera. Tô aqui no meu ninja rato. Encolhido, tentando fazer de tudo para sobreviver. Vai vir a nossa, né, perigoso? Beleza, galera. Fiquei todo bonitinho aqui, ó. Redondinho. Até a luvinha nós colocamos, ó. A luvinha é do mod Aether, beleza? Vamos descer ali para baixo. Vamos tentar encontrar diamante. Achando diamante, a gente pega tudo. O diamante que der. Fazemos uma picarela de diamante. Pegamos obsidian e vamos embora para o Nether. Para o Nether, exatamente. Para a gente poder pegar os minérios, o gluestone e poder ir para o céu. Uma coisa... Olha lá, mano. Aquele cara lá... Ele vai me dar um tiro na boca, velho. Caraca, aquele cara lá é muito chato, galera. Tá doido para me dar um tiro. Eu vou lá nele, galera. Ele vai me dar um tiro pelas costas. Eu vou nele. Eu vou nele, galera. Eu vou nele. Vem, então! Dois tiros. Tira dois corações e meio. Bora cavar para baixo, porque nós é brabo. Vou botar umas tochazinhas por aqui e vamos meter o pé, galera. Vamos começar a descer, porque senão a gente precisa cavar para baixo. E eu gosto mais de encontrar de... Olha ali, ó. Esmeralda, galera. Será que é esmeralda aquilo ali? Ah, urânio, galera. Urânio. Urânio é bom, galera. Confia na cal aqui do tio que urânio é bom. Você tá doido? Vamos pegar mais urâniozinho aqui. Naquele jeito. Lava, galera. Lava. Lava. Ok. Camada 11. Estamos na camada certa. Aqui vai ter diamante. Você tá doido? Vamos embora. Vamos achar o Dima, galera, que eu sou... Tô sentindo o cheiro de diamante, galera. Tô sentindo o cheiro de diamante aqui pertinho. Já temos a lava para transformar em Obsidian, ó. Já temos aqui a lava para transformar em Obsidian. Tô sentindo o cheiro de diamante. Vambora, menonim. Espero que não apareça ninguém pra me dar um tiro, galera. Osmio. Esse Osmio aqui é bom, galera. Clica aí nos comentários se vocês acham que esse Osmio aqui é bom. Se eu cair perto, tá? Keep Inventory sempre desativado. Sempre, 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 sempre. Tá vendo? Adoro o ouro, galera. Finalmente achamos o ouro. Ai, galera, não aguento. Eu não me aguento, velho. Achamos mais. Ai, galera, eu sou bem. Parei, galera. Parei com a doença. Deixa eu botar o ourinho aqui na minha mão, ó. Agora eu fiquei orado, mano. Agora eu fiquei orado. Quando a gente acha ferro, nós fica ferrado. Quando a gente acha ouro, nós fica orado. Tô em procuro do diamante ainda. Você tá doido? Maldito cabeçudo. Vendo você jogar Mine, bateu saudade do BTCraft. Tamo junto, Iago. Ah, moleque! Tá vendo? Só foi receber estrela. Só foi receber estrela que apareceu o diamante, rapá. É bom que vocês acordaram. Tava todo mundo ele dormindo aí. Vai ter quantos dinham, galera? Vai ter quantos dinham? Vai ter... Eu acho que vai ter três. Eu acho que vai ter três. Escreve aí nos comentários. Quantos dinham vai ter? Escreve aí, escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Quantos dinham vai ter? Eu acho que vai ter três, hein? Vamos embora. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3. 3 é a conta que Deus fez, hein? 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, pode ter 8. Pode ter 8, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Cê tá doido? Nossa, que bonitinho, Matheus, minha cara. 8. Cê tá doido? Caraca, o Matheus fez uma carinha do Venom, galera, aqui nos comentários da live. Cê tá doido? Pode deixar isso, Mafio. 8 Dima, galera. É tal história, né? É tal história. O Mafio sabe qual que é a história. Fala pra eles aí, a história, Mafio. Não sei. Aí, ó. Caraca, mano. É com grande felicidade que eu digo que encontramos o diamante. Cê tá doido? Agora vamos pegar um pouquinho de obsidian, fazer o portal e ir pro inferno, hein? Cê tá doido? Vambora. Galera, vamos fazer aqui, então, a nossa ferramenta. O que é o mais essencial que eu preciso é uma Picaretition, beleza? Uma Picaretition aqui, ó. De Dima, beleza. Vou fazer também uma espada, porque eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus, também mereço uma espada de Dima, beleza. Uma espada de Dima ficou com 3 diamantes. 3 diamantes, tem que fazer 3 diamantes. Precisamos de água, galera. Precisamos. Creeper. Oh, man. Moi. Critical. Caraca, o Creeper vive, meu irmão. O Creeper vive. Dá pra pegar isso aqui? Agora dá pra pegar, mano. Agora dá pra nós pegar o urânio, garai. Cê tá doido? Urânio e titânio, né? Preciso encontrar água, rapidamente. De onde eu vim, não sei. Pra onde eu vou, faço ideia. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija a minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ali, 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 olha, 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 olha. Olha aí, ó. Vai me empurrar pra dentro da lava. E eu não tô afim de cair pra dentro da lava. Eu não tô afim de pegar aqui. Vem. Só preciso de um balde d'água. Só preciso de um balde d'água. Eu sou brabo. Cê tá doido? Galera, vamos pegar aqui então 10 Obsidian Vamos fazer o portal e vamos meter o pé Pro Nether Beleza, galera, já temos aqui as 10 Obsidian Vamos subir lá pra nossa humilde residência Vou tentar aqui achar o caminho Porque eu sou tipo uma bússola humana Você tá doido? Ó aí, galera, achei, achei E o baú continua sem dar pra abrir Você tá doido? Até com o botão apertado, ó O baú não abre Você tá doido? O baú do capiroto não abre Quem souber me ensina aí, galera Nos comentários como é que eu passo pra abrir o baú Chegamos aqui em cima Eu vou fazer aquela proteção aqui do Santana Pra aquele bicho não subir Beleza? Assim E eu vou colocar, galera Eu vou colocar o portal do Nether aqui Vou colocar o portal do Nether aqui Que aqui vai ser a nossa caverna secreta, tá ligado? Porque nós não vamos focar muito nisso aqui agora Nós vamos focar pra ir pro Nether Aí tava falando aqui Venom Venom Sai fora, zumbi Vou botar aqui pra derreter aqui as coisas Venom Tu precisa de 12 De 12 obsidian Pra fazer o portal Caraca, mano O pessoal quer falar comigo Comigo Venom Eu, venoninha Extremo Aprendo Fazer até aqui o feitio dele, galera Pera aí Se liga, galera Se liga Como se faz um portalzinho então aqui Rapidamente rápido Cê tá doido Vai vendo, né? Perigoso Portalzinho pronto, meu irmão Só basta fazer aqui agora o nosso isqueiro Beleza? Nossa pederneira Pederneira, galera Caraca, nós vamos pro inferno com muita coisa, galera Nós vamos pro inferno com muito item, mano Ai, meu Deus do céu Eu não quero perder Eu não tenho um baúzinho pra colocar as coisas, galera Vambora Cê tá doido Ó como é que vai rápido Fui Aí, ó Chegamos, hein Daquele jeito Cê tá doido Numa velocidade Que eu fiquei apavorado E o que que já tem aqui pra nós? O que que já tem? Pedrinha O que que é isso? Que tá travando tudo Não cai, não Ih Tá travando o inferno todo Vamos esperar destravar Beleza, galera Depois já destravou em um segundo Em um segundo destravou Vamos pegar aqui o Glomstone Precisamos fazer quatro pedras de Glomstone Graças a Deus nós saímos perto De onde tem muito Glomstone Tô vendo? O teu Nether não tá no ponto 16, não? Um ponto 16.1 Mano, esse Nether aqui tá mais bonito que um 16.1 Caraca, eu tenho maior medo de pegar Se eu pegar esse Glomstone aqui Que tá mais perto E não tem risco de cair na lava Eu, eu... Assim eu espero, né? Assim eu espero Mano, tá travando muito aqui o Nether Esse Nether aqui tá... Tá o curisquinho, hein? Vamos pegar! Quebramos tudo, galera Vamos pegar aqui agora Esse spot de pedra luminosa aqui Brabo, rusco, sistemático A gente precisa de 14 Pra gente poder fazer o nosso... Olha aquilo lá, galera Cadê o zoom? Olha aquilo lá Ele botou roupa do nada Ele colocou uma roupa Ele tá com uma espada de diamante, galera Encantada Aquele zombie pigman tá com uma espada de diamante Encantada Vamos ver se dá pra fazer as 14 aqui de uma vez, galera 30 Cê tá doido? 31 31, pedra luminosa A gente já pode meter o pé aqui do inferno E fazer o nosso portal do Aéder Caraca, nostalgia, galera Muito... Meu Deus do céu Nostalgia fazer um portal do Aéder Vamos voltar naquela velocidade Que eu fico até apavorado Aí Deu nem tempo que eu terminar de falar apavorado, ó Já nascemos na... Chegamos, cheguei chegando Cheguei chegando Beijo no canto da boca Tumultuando Ai, meu Deus, que coisa louca O venoninho Bota a mão e vai pra cima Porque ele é doido Vem que eu já estou no clima Vamos ali, galera Portal do Aéder, galera Tem que ser... Tem que ser no... No aberto Tem que ser no aberto Porque nós vamos cair lá do Aéder Tá ligado? Nós vamos cair do céu E... Daquele jeito, hein? Cê tá doido? Galera, vamos fazer aonde o portal do Aéder? Fazer aqui em cima da minha casa Pra eu não me perder mais da minha casinha Tá ligado? Pedrinha aqui Pedra luminosa pra cá Pá, pá Vamos fazer agora Agora se não, vamos fazer o portal completo, né? 1, 2, 3, 4 Galera 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Cê tá doido? 1, 2, 3 Ah, não Ainda bem que o... Essa pedra luminosa Ela é reembolsável, galera Olha aí, ó Agora é só ligar ela E ser feliz E vamos pro céu Porém, galera Nós só vamos ligar esse portal aqui no próximo episódio Se você quiser ver a gente indo realmente pro Aéder, galera Deixa seu like aí Acompanhe as séries As séries não vão acabar, tá ligado? A gente pode andar com várias séries simultaneamente Não sai vídeo todos os dias Se o vídeo bater 20 mil likes no mesmo dia No mesmo dia sai o outro vídeo, galera É que eu fico esperando os vídeos pegarem 20 mil likes Às vezes nem pega Às vezes nem pega Nem 10 mil Aí eu solto Mas a minha vontade é que os vídeos pegassem 20 mil likes Então vamos lá, galera Deixa o like aí Quem puder Compartilha Fala o Venom voltou A lenda do herói tá aí Você tá daíba Pessoal, muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem